É certamente um momento muito bonito de fraternidade eclesial, de uma eclesiologia de comunhão, onde realmente as expressões da Igreja, presentes nos cinco continentes, se encontram para debater, estudar, rezar a realidade da juventude, mas não da juventude em si mesma, iluminada pela questão da vocação e da fé. Talvez o grande desafio nosso hoje como Igreja seja justamente esse de transmitir a fé às novas gerações e ao mesmo tempo cooperar para mostrar caminhos de vida, de realização, de felicidade de Deus. Vocação.